Portal Olha Aqui Notícias, na cobertura do São João de Arco Verde, mais uma vez recebendo com muito carinho ele, Léo Magalhães. Léo, mais de 20 anos de carreira, sucessos consolidados. Ainda dá um friozinho na barriga quando se apresenta no São João, que é o tanto nacional como no Arco Verde? Sempre dá. O dia que a gente perder o frio na barriga pra fazer um show, subir no palco pra cantar e pra namorar, sabe quando a gente... o friozinho gostoso que eu sinto quando eu vejo uma multidão? É mesmo quando a gente vai ficar pelado a primeira vez na fila da manhã, sabe? Nossa, aí pegou pesado, realmente. Sabe o que é friozinho? Você fala assim, não sei se eu vou me dar bem hoje. Mas enfim, eu fico muito feliz de estar aqui hoje em Arco Verde, cantar pra essa galera maravilhosa. Eu já vi aqui várias vezes, toda vez que eu venho aqui eu sou muito bem recebido por esse povo maravilhoso, pelo Pernambuco em geral. Vamos fazer um super show, cantar os sucessos antigos do Léo Magalhães, cantar os sucessos mais novos. A gente tá com um show novo aí, onde a gente vai cantar as antigas e as novas. E cantar pro povo apaixonado aí de Arco Verde e toda a região. Obrigado, Léo. Bom show. Eu que agradeço. Léo Magalhães. Léo Magalhães. Léo Magalhães.